Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, esse é o canal Fãs da Mente, e a nossa aula de hoje é sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Então, vem comigo! Vamos começar pelo começo. É claro, um triângulo retângulo é todo aquele que possui um ângulo reto, mas acho que isso vocês já devem estar sabendo, né? Bom, o triângulo retângulo é diferentão, por isso, os lados dele recebem nomes especiais. Temos os catetos e a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa sempre é o lado maior, que fica oposto ao ângulo reto. Sempre oposto ao ângulo reto, ok? Agora, eu vou girar esse triângulo e representar ele com o ângulo reto aqui em cima para te mostrar algumas particularidades bem importantes sobre ele. Vamos lá! A altura relativa à hipotenusa, que é esse segmento aqui, sempre a divide em duas partes, que chamamos de projeções dos catetos. Ó, esse lado é a projeção desse cateto, e esse outro lado é a projeção desse aqui. Vamos nomear, então, cada um desses segmentos para facilitar os nossos cálculos. Normalmente, a hipotenusa é o A. Os catetos são chamados de B e C. As projeções dos catetos a gente chama de M e N, e a altura é o H. Ok, agora que já sabemos o que é um triângulo retângulo, quais são as suas características, e já nomeamos todos os seus segmentos, então eu vou te mostrar as relações métricas que existem entre eles. Primeira relação, A é igual a M mais N. Essa relação é muito fácil de visualizar, pois o lado A, que é a hipotenusa, é formado pelos segmentos M e N, como a gente pode ver aqui no desenho. Segunda relação, A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Essa relação é representada pela fórmula H ao quadrado é igual a M vezes N. Aqui no desenho, eu te mostro exatamente quais são cada um desses segmentos. A terceira relação é que o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. Essa relação é representada pela fórmula A vezes H é igual a B vezes C. A quarta relação diz que o quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre ela. Isso vale para os dois catetos. Ou seja, essa relação é representada pelas fórmulas B ao quadrado é igual a A vezes M e C ao quadrado é igual a A vezes N. A última relação é a mais conhecida de todas. É o famoso Teorema de Pitágoras, que nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, a famosa fórmula A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas essa relação é tão importante que merece um vídeo especial só para ela. Então, clica aqui para ver esse que eu preparei para vocês. Gente, dica da prof agora, hein? Tira um print dessa tela, salva aí no seu computador ou no celular, imprime, enfim, coloque em algum lugar que você consiga dar uma olhadinha de vez em quando até que você lembre facilmente delas, pois essas relações são muito importantes dentro da geometria, então é fundamental que você saiba. Bom, então é isso! A nossa aula vai ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Segue a gente lá no Instagram também, que a gente sempre tem novas postagens bem interessantes para vocês. Bons estudos e até o próximo vídeo!